O CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIN DA SAUDADE De familiares, amigos, colegas de profissão, alunos Que fizeram questão de silenciosamente prestar suas últimas homenagens A querida professora Joyce A professora Joyce, ela foi diagnosticada com Covid-19 Neste último sábado, após se sentir mal Ela estava grávida No último dia 17, ela deu à luz ao pequeno Levi No dia 19, na última sexta-feira, recebeu alto hospitalar E começou a sentir fortes sintomas da Covid-19 Então resolveu procurar o pronto atendimento médico de Paraíso das Águas E em seguida foi solicitada uma vaga em um hospital A doença representava muito risco a ela Foi então que ela foi transferida para Campo Grande Ao Hospital Regional da Capital Ontem, terça-feira, por volta das 10h30 da manhã Quando ela seria entubada Ela teve uma parada cardiorrespiratória E seu óbito confirmado Paraíso das Águas recebeu com muita tristeza a notícia Uma vez que ela é uma pessoa muito querida aqui na cidade Ela é filha de Paraíso das Águas De família tradicional daqui E o seu esposo, que também está diagnosticado com a Covid-19 E segue em observação aqui no PAN da cidade Os filhos do casal O bebezinho de apenas 6 dias de vida E o outro filho de 4 aninhos de idade Está na companhia dos avós maternos Dos pais da Joyce Que também seguem em isolamento Por ter tido contato com o casal Uma dor e mais uma vítima da Covid-19 Aqui em Paraíso das Águas A gente não escreveu Onde aumenta de planeta A gente não escreveu Onde aumenta de planeta Ou seja reduzida A gente não escreveu Onde ele e'RE claro Ou seja